Soca em inglês? Não! Pedal. Pedal, ó, parecendo um chocalho, fazendo muito barulho. Isso aí pode estar incomodando você na sua bikezinha, você pode achar que é outro problema, mas na verdade é esse carinha aqui, ó. Nesse vídeo eu vou te ensinar como solucionar isso, sem trocar de pedal e sem jogar esse fora. Fica no vídeo, vamos lá. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. William aqui pra vocês. E no vídeo de hoje, pessoal, uma pecinha que come muito a cabeça do bom e velho ciclista brasileiro, que é o quê? O pedal. Pessoal, muito provavelmente, se você pedala, obviamente, tá? A sua bike possui pedal. Pode ser de alumínio, como esse daqui, pode ser de ferro ou pode ser de plástico, ok? E, pessoal, o pedal é uma peça que, por si só, ele abre folga sozinho, tá? A não ser que seja pedal de enrolamento, mas a gente tá falando dos básicos convencionais, ok? Se for um pedal de enrolamento, ele vai abrir folga também, mas vai demorar mais e é só trocar o enrolamento, tá? Pedal convencional, como esse daqui, ele abre muita folga, por quê? Dentro dele tem duas porquinhas que giram no sentido anti-horário. Então, conforme você pedala, vai dando pressão aqui, por si só, ela vai folgando um pouquinho, mas isso é normal, pessoal. Porque se o pedal ficar muito apertado, ele não vai girar e, consequentemente, o que vai girar é o eixo completo. Isso vai prejudicar o seu pé de vela, tá? Que já ocorreu comigo, pessoal. Eu tive um pedal que travou, beleza? E comeu a rosca do braço do meu pé de vela, pessoal. Inclusive, ele tá até aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ó, foi esse pé de vela aqui que eu usava. Eu usei há um tempo atrás, tá meio sujo que tava ali jogado nas coisas. Foi esse aqui, ó. Eu usei, tá? O pedal travou aqui na rosca, tá? Eu fui girando, se perceber, tava girando tudo. Terminou que fudeu a rosca do meu pé de vela. Ele tá impossibilitado de usar. Aí depois eu confesso ele, depois eu vejo o que eu faço. Então, pessoal, como folga muito fácil, geralmente fica fazendo muito barulho, tá? Isso pode... Incomoda, pessoal. E você pode achar que o barulho é no pé de vela, é na central, é na relação, nas marchas. Mas não, é nessa desgraça aqui, ó. Pessoal, ó, deixa eu escutar. A pessoa descendo, uma ladeira gigante de calçamento, um negócio desse aqui folgado, é mesmo que um chucalho. Pedalando também, quando você força, ele range de um lado a outro. Mas fica tranquilo, que nesse vídeo eu vou te ensinar como o solo assinar esse problema. Bem rápido, bem simples. Você vai usar apenas uma graxinha e uma chave específica. Então, essa é uma enrolação, pessoal. Vamos pra bancada, vou te mostrar como é que faz. Então, pessoal, é o seguinte. Tô aqui na minha velha bancadinha, com a minha... Pessoal, pessoal, perdão, pessoal. É muito pigarro. Olha, eu não fumo, tá? Isso é pigarro normal. Tô aqui, pessoal, na minha velha bancada, com a minha velha amorça. E aqui tá o pedal. Lembrando que se o seu pedal ainda estiver preso no pé de vela, você pode fazer assim mesmo, tá? Você vai prender o pé de vela aqui na amorça e vai fazer o serviço com ele aqui. No meu caso, eu já adiantei aqui, eu tirei, pra ficar mais fácil, tá? Mas nada que vai complicar a sua vida. Aqui, ó. O pedal tá aqui. Vou prender ele aqui na amorça. Você pode fazer sem prender também? Pode, pessoal. Mas como eu tenho a amorça, eu vou usar ela. Com o assílio de uma chave de fenda. Não precisa ser grande desse jeito, porque isso aqui tá um pouco ignorante. Vem aqui, né, por favor. Olha, pessoal. Todo pedal tem essa tampinha aqui, ó. Uma tampinha de plástico, que é pra proteger justamente as porcas. O primeiro passo é tirar essa tampinha aqui, ó. Com a chave de fenda, ela sai, pessoal. Não tem a pena, não pode bagaçar ela, depois você bota uma nova. Ó, saiu. Vocês podem ver aqui dentro, que tem uma porquinha mesmo em cima do começo do pedal. Tem uma porquinha, certo? O primeiro passo é tirar essa porca, pessoal. Pra tirar ela, você tem que ter uma chave dessa daqui, ó. Que é uma chave de boca, tá? L de boca, número 13. Ok, pessoal? Com essa chave aqui, você vai tirar essa porca. E lá dentro tem outra porca, mas não precisa de chave. Vou te ensinar o macete de como tirar ela. Então, primeiramente, ó, chavinha 13. Vai encaixar aqui, vai achar o lado que folga. Ó, aqui, ó. Encaixou aqui na porquinha. O lado que folga sempre é o sentido anti-horário. Folga normal. Ó, a porca já folgou. Esse pedal tá com uma folga triste, então já tá um pouco folgado. E vai ver até o final. Ó, aqui ele morre aqui, né? A porca saiu. Ela tá solta. Com o auxílio da minha pinça multi-uso, eu tirei a porca. E aqui dentro, vocês vão ver. Olha a folga que ele tá. Tem outra porquinha aqui dentro. Só que em cima dessa porquinha, pessoal, tem uma ruela. Essa porca só vai sair se você primeiramente tirar essa ruela. E como é que você vai tirar essa ruela? Simples, pessoal. Solta ele lá aqui. Virei ali em ponta cabeça. E agora ela já caiu. Caiu no chão? Caiu no chão. Mas já caiu. Aqui, ó. Essa roelinha aqui, pessoal. Vocês podem ver, ela tem duas ranhuras aqui. Que só entra de um jeito. Por isso que ela é um pouco difícil de sair. Mas já saiu. E aqui dentro, pessoal, temos acesso a outra porca. Essa porca que vai segurar as bolinhas do rolamento. As pequenas esferas. Dá pra ver, né? Pronto. Como é que você vai tirar essa daqui? Se você tiver a chave específica, ok. Mas nem eu tenho. Então, conta mais uma pessoa normal que não mexe com bicicleta. Que é o seu caso. Creio eu. Você vai pegar uma chave de fenda. Mesma que você usou pra tirar a tampinha. E vai travar ela aqui, ó. Vai botar ela aqui. E você vai conseguir travar essa porca. Você vai girar aqui o eixo. E ela já vai folgar. Geralmente, pessoal, essa porca que tá aqui. Essa segunda porca. Ela já é folgada de fábrica. Ela não é apertada, apertada. Ela já é folgadinha. É pra você ter acesso. Lembrando, pessoal, que sempre faça isso aqui em cima de alguma coisa, tá? Porque vai cair um monte de bolinha. E você não pode perder. Então, faz em cima de uma bancada. Ó. Você vai folgando aqui. E vai tirando a porca. Coisa mais simples possível, pessoal. Saiu. O eixo tá totalmente sem nada. Tá só com um pouquinho de óleo. O dono desse pedão aqui, não sei quem era, é um desgraçado. Não era nem pra ter óleo. Não era pra ter óleo, era pra ter graxa. Ó. Pode bater aqui. Um ambientezinho. Entre aspas, controlado. Vai deixar todas as esferazinhas aqui. Vai olhar se ficou algum. Ah, a porquinha saiu, pessoal. Aqui, ó. Deixa ela aqui de lado por enquanto. Olha aqui, André. Lá não é que é aqui, pessoal. Tem umas bolinhas aqui dentro. Tá um pouco escuro, mas acho que dá pra ver. Vai tirar todas, tá, pessoal? Vai tirar todas. Deixa todas saírem. Então, pessoal. Como vocês puderam ver aí. Tirei todas as bolinhas. Você vai, pessoal. Pega uma buchazinha. Uma bucha velha. Uma estopazinha. Bota um pouquinho de gasolina. Um pouquinho de tílio. Ou simplesmente lava com água detergente, tá? Mas limpa ele. Bem dentro, pessoal. Porque aqui e aqui tem duas bacias pra segurar essas esferas, tá? Ela tem que tá limpa, pessoal. Ó. Aqui dentro tem uma. Certo? E aqui atrás tem outra. Limpa ela bem. Passar uma buchinha com gasolina. Uma buchinha com querosene, com tina. Tá? Vai tirar o máximo de sujeira, de grudo que você conseguir tirar, pessoal. Ó. O eixo também, tá? Você vai dar uma limpada no eixo. Vai deixar ele bem limpinho, tá? Vai tirar o máximo que você conseguir. E você vai prender de novo esse eixo aqui na morsa. Porque o próximo passo agora é o necessito que ele fique preso, pessoal. Pronto. Pronto. Aqui, ó. Agora, com o auxílio de uma pinça, tá? Pode pegar a pinça da sua mãe, dela fazer sobrancelha. Depois você limpa e devolve, ela não vai nem perceber. Tá? Com o auxílio de uma pinça, você vai pegar todas as bolinhas e posicionar aqui. Vem cá, né, doutor. Olha, pessoal. Se vocês verem aqui, ó. Tem um arco, tá? Um arcozinho aqui, ó. Pra ver nitidamente aqui. Aqui é onde as esferazinhas tem que apoiar, pessoal. Não em cima, tá? Aqui, ó. Você tem que apoiar aqui. Ah, William, mas se eu fizer colocando na bacia do pedal, pessoal, vai dar um pouco errado. Por quê? Se tem aqui, e tem aqui. Quando você botar as daqui, que for virar pra colocar as daqui, ela daqui pode cair. Tá? Então, coloca primeiro as daqui, e você coloca assim, e entra com ele assim, ó. Certo? Ela já vai estar aqui, vai encaixar. Ela já vai estar aqui, também já vai encaixar. Tá? Primeiro passo. Graxa. Boa e velha graxa. Tanto faz, tá? Pode ser graxa sintética, graxa... Qualquer tipo de graxa. Se não graxa, tá certo. Bota sem medo. Isso é doce de leite, aí. Isso é doce de leite, pessoal. Daqui a pouco eu vou pegar um pedaço de pão ali e fará festa. Ó, bota graxa. Tá? Esquece a graxa um pouquinho de lado. Com o auxílio da pinça, você vai posicionar as esferazinhas aqui, ó. Em cima da graxa mesmo, pessoal. Sem pena. Ó. A graxa vai servir tanto pra lubrificar, quanto pra segurar as esferas, beleza? É um processo um pouco demorado. Não vou mostrar tudo. Mas vai rolar um time-lapse, beleza? Acompanha aí. É isso. Minha voz tá na casa do caralho, Adil... Então, pessoal. Se vocês puderam acompanhar no time-lapse, foi rapidinho. Bom que vocês acompanham intuitivo. Mas, pessoal, não tem erro, não, pessoal. Encher de graxa. Colocar as esferas tudo bem posicionadazinha. Aqui também, ó. Aqui também já tá, tá? Vocês viram aí. Aqui também já tá com as esferazinhas. Tudo perfeitinha. Cada um no seu canto. Ah, não. Ah, tem. Não vai ficar nada, não. Pode ser até difícil de ver mesmo, às vezes. Passa, acaba nem de ver. E aqui, pessoal. Lembrem que aqui embaixo também tem um cinturão, uma bacinha de esferas, tá? Pegar mais uma graxinha. Não quer demais. Um dedão mesmo, ó. Dá uma talagada de graxa aqui dentro. Ah, pessoal. Graxa em excesso não prejudica nada, tá? Por incrível que pareça. É melhor. Porque vai evitar entrar muita água e vai evitar o desgaste prematuro das peças, ok? Ó, com todo o cuidado do mundo, com toda a destino, toda a calma, Você vai passar aqui por dentro, com toda a calma do mundo, pra não cair nenhuma esfera, tá? Beleza, pessoal. Embaixo já foi encaixado. E em cima também já está encaixado. Ó, lembrem da ordem natural das coisas, tá? Primeiro, essa porquinha aqui, que tem uma bacinhazinha nela também. Todo o pedal tem isso. O foda é conseguir encaixar ela aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo encaixar com a pinça. Ó. Você vai segurar ela com a pinça. Vou tentar aqui, pessoal. É um pouco difícil colocar. E vai deixar ela aqui. Pronto. Posicionou. Ela aperta no sentido horário, normal. E você vai apertar. Pronto. Já pegou e encaixa. Pegou o cabo da sua pinça ou a chave de fenda e vai girando ela assim, ó. É um sucesso um pouco demorado. É, se você tiver a chave certa, melhor. Tá? Mas se você não tiver a minha assim, também vai, pessoal. Pronto. Já pegou velocidade. Agora já era. Silêncio constrangedor. Isso aqui, pessoal. Na maioria das vezes, você olha tudo na bicicleta e não olha o pedal. Você acha que é tudo, mas não acha que é o pedal. Principalmente só um pedal de alumínio. Porque alumínio, porra, faz muito na barulha com um pedal de plástico. Beleza? Mas de plástico também faça isso. Por quê, pessoal? É uma peça. E a peça necessita de manutenção. Tá? O pedal pode parecer uma peça simples. Mas pedal sem a manutenção vira um chocalho. Ó, tô já chegando no final aqui. Tô já chegando lá embaixo. Cheguei. Não precisa apertar muito, tá, pessoal? Essa porquinha aqui, essa primeira porca, não necessita muito de aperto. Ó, vou tirar aqui da amostra pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá girando. Tá com um pouco de folga, mas essa folga é normal do pedal, tá? Barulho ainda tá, porque tá sem a outra porca. Então, a porca tá batendo em cima. Ó, aperta mais um coisinho aqui, até eu não sei conseguir apertar. Nosso intuito aqui, além de tirar a folga, é deixar sem barulho. Quando eu finalizar aqui, vocês vão ver. Ó, ó. Girando. Foguinha. Foguinha básica, básica. Tem que ter no pedal. Ó, limpar aqui. Ruela. Se vocês verem aqui o eixo. Acho que vocês não vão conseguir apertar um tupi de graxa, tá? Mas a ruela só vai entrar de um jeito, pessoal. De outro ela não entra. Ó. Entendeu? Acertei o lado. Essa ruela aqui serve pra travar essa porquinha de baixo, pra ela não forrar por conta própria. Tá? E aqui, simples de simples. Jogou a porquinha aqui em cima. Ela encaixou um pouquinho. Já encaixou. Pega a chave 13. Pronto. O pedal tá devidamente lubrificado. Sem muito barulho. Barulho normal de pedal. E, pessoal, tá lubrificado. Dá pra usar por mais um bom tempo. Sem precisar trocar. Sem precisar jogar fora. E tá gastando dinheiro com peças, tá? Que não tem precisão agora, pessoal. O pedal é simples. Mas qualquer pedalzinho hoje em dia é 100 contos, 120 contos. Então, pra evitar gastar dinheiro à toa. Faça isso aqui. Você não gasta nada. Só pede um pouquinho de tempo. Não pede, né? Você gasta um pouquinho de tempo. Mas é isso, pessoal. Pessoal, o vídeo hoje foi um vídeo mais simples, tá? Se você gostou desse vídeo, já vai se inscrevendo no canal. Deixando o seu like, tá? Se tem mais alguma dúvida em relação a qualquer tipo de peça, pode comentar aí embaixo. Faça isso aqui no seu pedal. Se você fizer, comenta aí embaixo. Pô, William, eu fiz, tal. Deu certo. Se der errado, também comenta. Eu gosto de ver o erro de vocês também. Tá? E também gosto de ver os acertos, é óbvio. E aí, pessoal. Até o próximo vídeo, tá? Deixa o like nesse vídeo, se ele mereceu o seu like. Compartilha esse vídeo. E valeu, pessoal. Sem mais enrolação, fui embora. E esse 13 aqui, ó, não é nada de política, não, tá? Pra você que fala de política, vai tomar no cu, porra.